Olá, pessoal. Tem gente pergunta que esta frio. E esta docendo, com gripe, não para de docer. Onde eu tenho que apertar para parar de docer? Tem coisa mais simples que eu posso apertar? Tem sim. Esse ponto aqui, é L8. Aqui é esse berinjato de pulmão, vem aqui. Quando você apertar, você vai sentir um pouquinho de peso. Como que funciona? Você vai apertar, pelo menos, você vai apertar 1 minuto. 1 minuto é que? É 60 vezes. Você vai apertar esse aqui, pode com força. Se você quer ser rápido, esta docendo muito, você pode ir com a unha. Onde esta dolorido, é mais fácil. Principalmente quando a criança esta docendo e não pode tomar remédio. Então, você vai apertar, a mãe pode ajudar a apertar. Massa de anjo, você pode fazer circular. Mas, se você quer ser mais rápido, vai na unha mesmo. Os 2 lados funcionam, ok? Cada lado 1 minuto. Então, quais são as mais funções, além de tossir? Renite alérgico. A pessoa não para de correr a nariz, agora esta entrando no outono, mas no outro lado do mundo é primavera. Então, tem muito flúor, tem muito pólen no ar. Também funciona, tá? Então, essa é a segunda função. O terceiro. Esse é o ponto mais do pulmão. É o ponto principal. É como se fosse uma fonte, essa é uma fonte do meridiano do pulmão. Qual é o problema do pulmão? Sabe aquele pessoal que não consegue entrar no ar suficiente quando você faz o oxímetro? E o oxigênio esta muito baixa. Baixa de 90. Então, você precisa apertar esse ponto. Você pode colocar o oxímetro. Você vê que a oxigenação vai subindo. Vai abrindo o pulmão. Você sente que o pulmão esta meio chiado, meio pesado, meio entupido. Ajuda muito. A quarta função eu faria que depois do Covid, o vírus Covid ataca o pulmão. Então, o pulmão como se fosse que ficou mais fraco. O ar não entra, então, você pode apertar nessa parte também, a quinta função. Qual é a quinta função? A pessoa quando tem a circulação do coração. Isso ajuda muito, o que tem problema de coração, tem angina, nervoso. Não tem problema, mas estou com dor no peito. Arritmia. Então, não tem oxigênio suficiente, então, você aperta esse ponto, você vai sentir o seu coração começar a fortalecer. Começa a melhorar. Se você também ficar triste, aconteceu uma coisa e esta triste. Esse ponto também pode funcionar. Porque o pulmão melhora a tristeza, quando você tem oxigênio suficiente. Todas as funções começam a mudar. Você começa a se sentir melhor. A última função é quando a pessoa acordar, 3 horas da manhã. 3 horas é hora do pulmão. Então, quando você acorda, 3 horas da manhã, e esta respirando mal, aperta esse ponto, melhora o seu pulmão. Daqui a pouco você volta a dormir de novo. Fazendo uma respiração de 3, 3. Inspira, conta 3 e solta. Apertando esse aqui, você já volta a dormir de novo. Provavelmente aqui esta frio, então, fecha a janela, afriar o pulmão. Pode acontecer nessa hora também. Bom. Então, aprende esse ponto, mais um ponto. Então, ele, o 8, o ponto que a gente fala, pode ser um grande lago, um grande vale. Isso concentra todas as energias do yin do pulmão. Então, tem outro nome que se chama grande fonte. Tem gente que também chama coração do fantasma, do espírito. A gente fala coração do espírito, porque quando a pessoa esta fraca, esta dando um infarto, também pode ajudar nesse ponto para o coração. Oxigênio no coração, ok? Então, comenta aí embaixo se você já conhece, já tem conhecimento de medicina chinesa, os pontos. Eu vou divulgando pontos mais sensíveis, pontos mágicos, para você fazer uma massagem simples para melhorar a sua saúde, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.